O mais importante é captar a queixa principal do paciente, conseguir entender como ele é e conseguir a confiança do paciente. Conseguindo essa confiança, você já tem ele do seu lado. Trazer opções de tratamento adequadas a ele. Por exemplo, um dente com mobilidade pode tanto ser tratado com exodontia, manutenção, PPR ou contenção, até ser tratado com exodontia, enxerto de PRF e implante. Mas para o paciente que o PRF e o implante é inalcançável, é uma opção horrível. Você não sabe o que eu preciso ou a sugestão que foi trazida não cabe em sua vida. O melhor é que o profissional seja um filtro e consiga filtrar para a realidade dele, tanto socioeconômica, tanto de hábitos de higiene, quanto de estilo de vida, o que vai ser melhor. O melhor é você se colocar no lugar do paciente e saber qual é a melhor opção, ou quais as duas, no máximo três melhores opções para ele.